Vou lembrar aqui onde é que era aquela Acho que é esse daqui, ó Esse daqui, esse daqui é o que? O Shadow Man, que é o que eu tava agora Esse aqui, ó É esse aqui mesmo, esse daqui, ó Aquele cantinho lá que eu não consegui Eu não sei porque é que bugou, né? O nome acho que é por causa da tradução Mas faltou Eu vim pra cá, vamos lá Não vim não, né? Terminar aqui Nossa, eu tô com 3k de ponto, ó Tudo de boa 3k, pô? Não, peraí, né? Deixa eu Botar mais um ponto aí Tá um pontinho em vitalidade aí Eu acho que eu tenho aqui uns É uma demoníaca Ah, um soldado célebre Não é muito bom usar todos, não Porque Às vezes você precisa ali por algum motivo e tal Sete mil agora, né? Soul of the mind Beleza, ficou só a cota Ó Vitalidade 20, hein? Titã, um titã Me Olá, eu estou mantendo Soul of the mind Tá, deixa eu ver outra coisa aqui Se eu deixei alguma armadura aqui Que eu vi o cara falando lá que é bom Usar essa armadura aqui Eu acho, essa aqui não, é outra Beleza, vamos lá Depois eu vejo isso daí Vamos simbora aqui Que tá faltando matar esse cara aqui, hein? Matar esse brother aqui Ih, aquele bug lá desgraçado Não acredito Sério? Caralho, né? Acabei de entrar aqui, não tava assim Pô, deixa eu ir e voltar Que saco isso daqui, velho Não tava assim Nunca teve Soul of the mind Ah, saiu Vamos lá, né? É que eu sei que tem aqueles bichatão É bom assim Já começa caindo, né? Ih, tão fraco, hein? Tão fraco, tão fraco Os bichos eram fortes, esses bichos, hein? Caraca, só dá 13? Meu Deus Soul of the mind Eu adorei aquela fase Da que dá muito ponto de alma Cara, eu não lembro Como é que eu fui aqui Eu sei que eu fui longe Que só Só que aí eu morri Eu não lembro Até onde eu fui aqui Eu lembro que eu fui bem longe Mas eu morri Ai Quase dá pra matar de duas porrada Soul of the mind Agora que eu vamos lá Eu vou te abrir Eu vou te abrir E aí tem essa ponte que vem um monte de bicho Vem por trás também Negócio doido mesmo Até aqui tá safe né Caraca eu fiquei realmente muito mais forte hein Porque vou te falar Essa espada aqui é muito boa O DC que é o jeito O DC que é o jeito Pô mano não tô acreditando que ele tá dando HP não É bom demais Bom demais Ó tem um Tem um cara bem aqui ó Eu vou lá pegar Peguei É só pedra de olhos efêmeros Matou no geral Uma pena que eles não dão quase nada né Ah boli É só pedra de olhos efêmeros Ah 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 Tô com medo dessa bolha velho, o que que é da merda será? Ai, acho que ela da sangramento se você levar ela, sei lá, meio se arredondar, tá, ópera, tá, ópera, 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 ópera Vamos com calma, hein Estamos indo bem Estamos indo muito bem Ih, olha lá o titãzinho Caralho Ai caralho, ai caralho Muito bicho, muito bicho Vamos morrer, velho Vamos morrer, vamos morrer Filho da puta, brother Ai você chega num cara Você chega num cara desse daqui, mano Nossa, que agonia E vem 500 bichos, brother Meu irmãozinho, eu vou te falar, viu Que raiva Vai ficar putão mesmo, viu Vamos lá, tentar mais uma vez aqui Com vocês assistindo, hein Vamos lá Que bicho desgraçado, que raiva dele Vou saber que você tem como descer Só de um salto aqui Ah, tem um cara que eu não peguei aqui Estrela da manhã É o morning star Hã, tem um cara ali embaixo é a ponte caralho se ataque nesses caras é muito ridículo o o o o o o o o Não há nada. Tchau. Na época eu não tinha mais esse sonzinho daqui, me lembra muito... Valheim. Os insetão aqui, ó. Agora eu não imagino como é que eu chego no boss, tipo, dessa parada aqui. Vou ter que passar por isso tudo aqui, será? Toda vez? Aí eu vou ficar muito puto, hein. Pelo menos estou dando uma farmadinha aqui no HP, né? Isso é bom. Porra. Tô lutando que nem um idiota, né? Ataca o bicho, brother. Ah, meu Deus. Eu acho que é aqui que tá o grandão. Ó, a moça, moçói lá. Tinha preto. Tchê. 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 Tchê-tchê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, eu vou correr. Tchau, tchau, tchau. Ai, caralho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Sério? Sério? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Cheguei Tem que passar pelos dois imbecilzão supremo Pra chegar aqui Tá, mas aí eu não sei Se isso aqui for bosta, eu não sei, né Não cheguei aqui ainda não É não, é Vamos ver que bosta que vai ser Essa daqui Essa daqui eu vou morrer certeza, né Então vamos tentar nas próximas Tá Mercador Mercador parasita, beleza Cadê ele? Lá embaixo Tá safe Vamos devagarzinho Porra 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 Isso é uma porra mesmo, hein Porra Isso é uma porra mesmo, hein Porra Tá safe, tá safe Falou que ele tá em mim agora, véi Ai 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 Tá se curando Ah, que merda Tava fácil demais, né E aí O que é isso? 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 O que é isso?